Boa tarde, galerinha. Meu nome é Mike e a minha expectativa está bastante boa. Entretanto, eu não sou de um ano, mas para a segunda prova eu estou bastante confiante. Boa tarde, galerinha. Meu nome é Rodolfo, sou a Malta, sou veterano, mais de 10 anos no Enem. Estamos de novo tentando fazer uma prova maravilhosamente bem esse ano. Estou aqui para fazer a prova do Enem e a minha expectativa é conseguir uma nota boa para garantir um futuro bom para mim e essas coisas. Obrigado.